Olá, boa tarde, Canil Municipal, aqui esta princesa, está disponível para adoção, é raçada de pastora alemã, Rói, são boatos, tu estás a roer a Torela? Sim, ela é uma cachorra ainda, o dono emigrou e ela apareceu, há cerca de 10 dias que estava na rua, e entretanto está disponível para adoção, é uma cachorra, brinca, carroeira, mimada, não é? Tu és uma mimada, anda cá, sim, é brincadeira, sim, é Facebook, é o que é uma família! E pronto, eu brinca para encontrar conosco, se se querem deixar aí um ar, que ela merece, é um doce, é companheira, é maridinha, só que é brincada. E entretanto, temos o Canil super, super, super lutado, o povo dizia que é alerta máximo, estamos cheios, lutados, precisamos de boas famílias para os nossos animais, precisamos de continuar a arranjar e a resgatar animais da rua, já temos sinalizações de animais na rua que não queremos vir a correr, vai vir a chuva, ajudem-nos para lá parquear, todos os nossos animais são neguinhos e merecem um lar e uma família, entrem em contato connosco, ajudem-nos a parquear, temos que arranjar algumas famílias com alguma urgência, porque neste momento, por ser um animal na rua, não ajuda o tempo, sítio, onde o colocar, e isso é das coisas mais inglórias que esta associação tem, é não poder ir a resgatar, portanto, é extremamente importante, a bossa, os vossos partilhos dos nossos animais, os nossos apelos que vamos partilhar amanhã, dos nossos animais para a adoção mais felizes, precisamos de vocês aí desse lado. Depois de uma manhã inteira, brincar, a correr, a saltar, o silêncio. Brincar, a mulher, a exigir, a exigir, a exigir, precisamos de família, estamos fãs de estar em bocadinho. Olá, meus amores. Ai, fizemos parados, despejamos a ração toda. Olá. Olá, nossa princesa. Está ali em cima da mesa, estás aí a fazer? Olá. Olá, Facebook, eu quero uma família. Olá, princesa. Olá. O Pony já tem uma companheira para brincar? Pony não se... Pony também está aqui, estou feliz. Pony, 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 tira aí, tira aí. Olá, meus amores. Olá. Olá, minha querida. Olá.